Vem, vem, vem MAAAAAAAAT Direito, 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 direito Nossa, 150, morreu É isso Vamos desse lado aqui, desse lado aqui Oite, oite cala aí embaixo, quer? Meioca, meioca Meioca, meioca? Meioca, meioca, sempre Logo é meioca Pega o shield roxo do seu lado aí Tem um azul aqui Se tiver wing, deixa Tropei, tropei, tropei Aqui, 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 aqui Cadê ele, cadê ele? Já foi de base, já Quatro tiros, tampou todos Tem um do outro lado ali, cara Do outro lado, ah Tem uma bete aqui Aproveitando aqui Outro time, outro time aqui ainda, Luiz Atrás ainda A gente vai mamar Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, eu dropei heavy Vira o drone? Ó, o cara aqui, ó E aí, por cima aqui, ó Nesses caras aqui, ó Por cima, aqui? É, é Ó, o cara aí em cima, o cara aí em cima A parada aí Viu, carai Pode fichar, pode fichar Ok Matei, matei, matei Agora em mim, mim aqui Ih, só que eu vou de... não, não vou não Não vou não, não vou não Nossa, me deu, me deu muito dano Agora eu quero em mim aqui Matamos, boa Tô me curando Tô me curando, tô me curando Tô me curando, tô me curando Tô me curando Na real, deixa ele ter um shield melhor Tem? Pode Preciso de... Boa E o outro corpo, velho? Não, onde caiu essa porra? Ué Cara caiu ali embaixo Tchau Tava de uma... Ah, já sei, vem aqui, vem aqui Cuidado, ainda tem squad Tão ali, tão ali, tão ali, tão ali Tem uma loba ali Tô com... Opa, não, tô subindo aqui Tô aqui, ó Ixi, eu tô longe, eu tô longe Pera Vou tomar uma play aqui Ó, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Pera, cuidado, cuidado, cuidado Que você... Toma o HS, toma o HS quebrou Toma o HS quebrou, relax Relax Eles tão embaixo, eles tão embaixo, eles tão embaixo Eu fiz um... Um marketing ali, velho Tem que voltar lá Não, não preciso Tá safe Ó, eita, Arkstar Tô voando Granada Mais uma, vai estourar aqui agora Tá embaixo Se eu forçar a Lulu, acabou, esse cara tava morto Cuidado, Luê, cura, cura, cura Eu não brinco aqui não Eu não brinco aqui não Vai voltando, vai voltando devagarzinho, velho Quebrei um Peguei um, peguei um, peguei um É, tomo Podemos ir Uhum Taquei uma inédia, taquei uma... Tem que matar? Tem que matar? Tem que matar? Boa Pode Tama na play Tama na play Tama na play Tama na play Vamos que a gente briga. Cadê? Quer subir aqui? Vem, saiba aqui. Bora, bora, bora. Põe um zíper para falar. Boa, pode ser o God, God, God. Ai, aqui. Caiu. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Podre, podre, podre. Subiu, subiu, subiu. Espera ele aí em cima. Ai, ai, tem aqui embaixo comigo. Relaxa, relaxa. Vai subir o zíper, vai subir o zíper. Nossa, errei. Eu errei, eu errei, eu errei. Tá comigo, tá comigo, aqui em cima, tá comigo, aqui em cima. Ai, mamãe, 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 nois, please. Boa, boa, boa. O outro tá aqui, outro. Cura, 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 cura. Pode curar, pode curar. Preciso curar a vida, preciso curar a vida, senão por causa do nosso safe. Vem vindo aqui, vem vindo aqui, vem vindo aqui. Ih, ali eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Joga o bagulho, joga o bagulho. Não tem bagulho. Tá subindo, ele tá subindo. Relaxa, relaxa. Eu ganho dele, eu ganho dele. Tá, mas ele vai me matar, tá? Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Boa, me salvou, me salvou. Tem, tem, chute, chute. Tem, tem, tem. Boa. Peraí. Tomei dos dois, eu fiz um doixado. Bora. Vamos. Faz um zip, tem. Ou então a gente pega esse de volta e... Não sei, qualquer play. Ah, pega de volta aqui. Mano, eu dei um chapéuzinho no cara, velho. Pulei por cima dele. Não, ele errou o spray. Era pra eu ter deitado. Se ele dá um spray direito. Eu ganhava desse patch, desse blood, porque eu fiquei menos tempo na smoke. Eu tava full. É, até porque ele não tinha curado tudo, né? Não. O cara aqui na frente. Peguei, 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 peguei. Tá turco aqui. Lifeline. Cadê o cara? Ih, outro time, outro time, outro time, outro time, outro time, outro time. Entra aí, pega o loot desse cara. Melhor. Nossa, tem cara aqui. O cara tá por aqui, velho. Olha o Rave. Vai querer ressar, né? A bomburada dele. É. Mexi com um pouquinho. Ele tá aqui embaixo. Cadê? Achei que tu viesse ouvindo ele. Não, não. Tô ouvindo ele. Tá aqui embaixo. Aqui, 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 ó. Vou tirar ele dali. Aí, cai. Achei. Vário. Ah, velho, não. Pega, eu pego. E o loot igual. Ai, ai, o cara veio, o cara veio, o cara veio, o cara veio, o cara veio. De cima, de cima. Corre, corre, corre. Vai, recuou a fuu, recuou a fuu pra procurar. Vai. Vai. Acordou que a gente vai tomar bala aqui, mas tudo bem. Ai, ai. Vazei, vazei, vazei. Consegui, consegui. Relax. Do cover, do cover, do cover, do cover. Relax, vamos, vamos, vamos. Calma que... Não, eles têm high ground. É... Oh, que trouxa, que trouxa. Não, tira. Cura, 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 cura. Taquei a nade, taquei a nade. Cura, 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 cura. Relax, cura. Você também, cura também. Tinha um em cima aqui, tá? Pode dar a volta aqui. É, isso que eu ia falar. Opa, tô brigando? Não, não. Bora dar a volta. Ó, lá. Voltaram, vem. Pega o zip aqui, ó. Aqui, o cara, aqui, o cara. Fuzila ele, fuzila ele. Podre, podre. Errei, Maria. Vem, vem, vem. Mas... Direita, 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 direita. Dá umas 150, morreu. Ah, isso, forcei. Tô com você. Cabo, 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 cabo. Tira, cara, tira, cabo. Cabo, cabo, cabo. Caralho, odd. Odd spray. Tudo bom, queridos? Nossa, o cara... O cara full lado de... Tem bala leve aí? Tem. Três esquadras, hein? Tô com cinco bets. Tudo em nós aqui. Várias também, velho. O outro, cara. O outro. Ah, ué. Era um dois. Era esse daí? Era esse corpo ali? É. Ó, ó. Uma loba aqui, uma loba aqui na frente. Vai com o do cover, vai com o do cover. Usando o Fenix. Safe, 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 safe. Vai com o do cover. Tá correndo aí de mim. Tive que sair. Vamos. Deixa eu vir, deixa eu vir. Eles vão ter que vir, eu acho. Dá pra ir, dá pra ir um pouquinho agora. Direita, 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 direita. Baixo de mim. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tá um hit, boa. Ué, era um só? São dois. Eu deitei a loba. Caralho, tá jogando fino essa, velho. Tô fazendo nada. Faltou só um extended de sniper, mas aí é isso. Restou full, full do full. Pegar um raio grundo. É, ali. Quer zíper? Eu já subo. Não, não, não. Tá com o meu o quê? A gente já chega, mano. Power Rangers aqui, né? Aqui. Ai, calma, 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 calma. Curando, curando, curando. Ai, entrou, entrou, entrou. Ai. Peguei, calmou. Vou descer, vou descer. Vou cair pra curar. Tom. Tá levantando, tá levantando. Tá aí, certo. Tá aqui, certo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caiu. Só matar. É isso. Segura, segura, segura. Ó, eu vou queimar a porta, vou queimar a porta. Vai, 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 vai. Curando, tudo, tá? Subiu, ela subiu, subiu. Tá em cima, tá em cima. Em cima do bagulho aí. Último andar. Sem shield, sem shield. Caiu, caiu. Entrou. Ela segurou um lado da porta. Eu já dei. Não, eu falei. Eu caí na cabeça da Lifeline. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri